Na próxima quarta-feira teremos mais uma reunião do Copom O comitê ali do Banco Central E esse comitê se reúne a cada 45 dias com o intuito de discutir sobre a taxa Selic e chegar a um consenso A taxa Selic vai se manter, vai subir, vai descer E logicamente que o mercado sempre tem previsões E a ideia central é que a taxa Selic, que hoje está em 12,25% ao ano Tenha mais uma queda nessa que é a última reunião do Copom no ano de 2023 Uma queda de mais 0,5 pontos e vá para 11,75% Então Selic deve terminar em 2023 a 11,75% E aí o que acontece com a queda da Selic? Aqui tem várias instituições, XP, Itaú, C6, Bradesc e tal Que já colocam a Selic como ano de 75 Vamos dar uma olhada aqui no retrospecto ao longo do tempo Que a gente pode ver O governo Dilma, em 2013, pegou uma Selic a 7,25% E basicamente entregou uma Selic a 14% ao ano O governo Temer lá em 2016 Com a Selic de 14,25% começou a jogar a Selic lá para baixo A mais ou menos ali uns 6% Foi para o governo Bolsonaro em 2019 A Selic continuou caindo até 2% E ali no ano de 2020 Foi um ano bem complicado para a economia e para as finanças Por conta da pandemia E a Selic voltou a subir Chegando a 13,75% Esse foi como o Lula pegou a Selic E hoje a Selic está indo para a 1,75% E deve terminar o próximo ano ainda mais baixo Como a gente pode ver aqui Nessa expectativa do mercado para os próximos anos da Selic Fechar o ano de 2023 com a Selic a 11,75% Fechar o ano de 2024 com a Selic a 9,25% E fechar o ano de 2025 com a Selic a 8,75% Então você que tem renda fixa, CDB, poupança, tesouro direto Tudo que envolve renda fixa Se prepare porque o retorno dos seus investimentos em renda fixa Começará a cair Porque é a Selic que determina o quanto que o seu investimento Que está lá no seu CDB, no seu tesouro Selic, na sua poupança Tende a render E é importante já começar a pensar nisso Porque a bolsa de valores aí no próximo ano e no ano de 2025 Se logicamente isso se concretizar Ficará mais cara Porque existe uma migração em massa do dinheiro Que está na renda fixa para a renda variável E aí a gente pode ver, né Nessa outra imagem aqui Como ficará o retorno dos investimentos Com essa nova taxa Selic de 11,75% Então com essa nova queda Taxa Selic a 11,75% O que que acontece? Poupança rendendo 6,17% ao ano Retorno baixíssimo Tesouro Selic 11,65% Mas existe o desconto do imposto de renda Com o desconto do imposto de renda O Tesouro Selic vai render apenas 9,32% Um CDB de um banco médio Que está rendendo ali 13,4% descontando o imposto chega a 10,72% De um banco grande, né Existe logicamente essa diferença Bancos menores tendem a trazer CDBs com rendimentos maiores Por conta do risco E bancos maiores como Bradesco, Itaú e tudo mais Tendem a trazer CDBs com retornos menores Então descontando o imposto de renda Temos um retorno aqui na casa de 7% Então esses aqui são os principais investimentos Aqui da renda fixa Levando em consideração de fato O imposto de renda Então é bem interessante a gente olhar E nesse momento começar a comparar Será até que ponto que vale a pena Eu ter muito dinheiro na renda fixa? Lógico A sua reserva de emergência deve estar Em Tesouro Selic, em CDB Com toda certeza, porque a gente não quer rentabilizar esse dinheiro É só estar em um lugar seguro e fácil E de fácil acesso Porém, patrimônio Dinheiro que eu estou colocando para longo prazo Não vai valer a pena nos próximos anos Na renda fixa Visto que isso tende a cair ao longo do tempo Beleza? Então é importantíssimo Importantíssimo mesmo A gente ter isso aqui em mente É importantíssimo a gente prestar atenção E não se deixar levar E perder o time Eu acho que o time é muito importante 2024 será o ano de Bolsa de Valores Anota isso aí Porque com as próximas quedas de Selic Cada vez mais Fundos imobiliários Ações Tem investimentos no exterior Ficarão mais caros Então aproveita o momento e compra Beleza? Tchau 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 Obrigado.